E eles viveram felizes para sempre Vamos lá crianças, é hora de dormir Mas não estamos com sono Bob, nós queremos outra história Mas você ouviu todas essas histórias um milhão de vezes E que tinha uma música do Bob, você canta tão bem Oh bem, aqui está uma canção de opostos que acabei de aprender hoje Vocês estão prontos? Pequeno é um rato, você pode encontrar em casa Grande é um elefante sentado em uma tenda de circo Grande e pequeno juntos são opostos um do outro Rápido é uma leve pulando despreocupada Lenta é uma tartaruga andando em um círculo Rápido e lento juntos são opostos um do outro Aberta está esta caixa com as minhas velhas do Johnny É melhor fechar antes que o cheiro chegue ao nosso nariz Abrir e fechar juntos são opostos um do outro Veja como rola esse gordo e está aquele gato mais magro É o gatinho bebendo leite na cozinha Gordo e magro juntos são opostos um do outro Bebam jarro cheio de água quando fica mais quente Enche o frasco quando vazio Pois ainda há muita Cheio e vazio juntos são opostos um do outro Se você fizer tudo certo você é bom e brilhante Se você fizer algo errado diga desculpe você não estará mal Certo e errado juntos são opostos um do outro Quão pesada é esta mesa pra levantá-la não consigo Agora o que aqui seria leve Eu acho que é aquele papagaio amarelo Pesado e leve juntos são opostos um do outro De uma menina jovem que gosta de dançar Sua avó é uma velha senhora cujo nome é Seide Jovens e velhos juntos são opostos um do outro Aqui está a frente de uma camisa sem partículas de sujeira Essa é a traseira um pouco suja e preta Frente e traseira juntas são opostas uma da outra Bom barulhentos temos sido nós fizemos bastante barulho Agora fique em silêncio e durma Não deixe-me não ouvir outro ruído Barulho e silêncio juntos são opostos um do outro Boa noite crianças Ei crianças, vamos aprender diferentes tipos de saudações hoje Diga oi, diga oi Quando você conhece alguém diga oi E você também pode dizer Olá como vai você E como respondemos Vou bem, obrigado E como você está? Bom dia, bom dia De manhã diga bom dia De manhã diga bom dia Quando você quer cumprimentar Qualquer um que você encontre E como respondemos? Nós respondemos bom dia Bom dia, bom dia Boa tarde Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Diga boa tarde Quando você quer cumprimentar Alguém que você conhece E como respondemos? Nós respondemos boa tarde Boa noite Boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Quando você está saindo Diga boa noite Quando é tarde no dia Boa noite Boa noite É o que você diz E como respondemos? Nós respondemos boa noite Adeus, adeus Quando você está saindo Diga adeus Isso é só o que você diz Qualquer hora do dia E como respondemos? Nós respondemos Nós respondemos Vejo você em breve Obrigado, obrigado Quando alguém faz algo por você Isso é o que você diz Qualquer hora do dia E como respondemos? Nós respondemos Não tem de que Prazer em conhecê-lo Prazer em conhecê-lo Quando você conhece alguém Pela primeira vez Isso é o que você diz Qualquer hora do dia E como respondemos? Prazer em conhecê-lo também Espero que vocês tenham se divertido Aprendendo as saudações Vejo vocês em breve Crianças Por que você escreveu seu nome, Pab? Porque nós temos uma lição divertida Para aprender hoje E é sobre todos nós Meu nome é Bob E Bob é um substantivo Eu sou um trem E um trem é um substantivo O que é um substantivo? Você perguntará Deixe-me mostrar Ali não será uma tarefa Um substantivo, um substantivo Algo especial eles trazem Pra nomear uma pessoa Um lugar ou uma coisa Deixe-me apontar Alguns substantivos pra você Vai ser uma atividade Divertida para fazer Nova York, meus amigos Com suas torres altas Holanda, oh Holanda Com suas lindas flores Park é um lugar Com muito pouco som Esses são lugares E eles são substantivos Um top louco Que gira ao redor Uma linda boneca Que usa uma coroa Um sino de ouro Que faz um som Essas são todas coisas E elas são substantivos Tio e Jack Adoram comer Polly e Mary Que parecem tão arrumadas E o pequeno Johnny Que nos ajuda Quando estamos embaixo Vocês são todas pessoas E portanto substantivos Um substantivo Um substantivo Algo especial eles trazem Pra nomear uma pessoa Um lugar ou uma coisa Deixe-me apontar Alguns substantivos pra você Vai ser uma atividade Divertida para fazer Vamos lá agora Vamos jogar um joguinho Eu vejo uma palavra E vocês dizem o seu nome É um substantivo Vocês terão que contar Não se preocupem Não terão que soletrar Ok Bob E estamos prontos A gangorra Um substantivo O canário amarelo Hum... O substantivo? Correto O guarda? Um substantivo Grama Substantivo Grande Profundo O mar Da Arábia Colorida E livre Esta bela Abelha Substantivos 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 Eles estão por toda parte Não há Um lugar Onde não os possa encontrar Um substantivo Um substantivo Algo especial Eles trazem Pra nomear Uma pessoa Um lugar Ou uma coisa Deixe-me apontar Alguns substantivos Pra você Vai ser uma atividade Divertida Para fazer Yeeey! Espero que vocês aproveitem As lições de hoje Crianças Temos mais para aprender E muita mais diversão Para termos Então Até nos encontrarmos Novamente Adeus! E aí Crianças Que tal uma nova música? Como se chama, Bob? É chamada A Canção de Ação É sobre todas as ações Felizes que fazemos Então enquanto canto Você tem que fazer a ação Assim que ouvir o gongo Isso parece divertido Exatamente! Vamos lá! Vamos nos divertir com a música da palavra de ação Dinga, dinga, dong Goça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Bata as palmas Das suas mãos Dinga, dinga, dong Goça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Balance as suas pernas Dinga, dinga, dong Ouça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Pule, pule a corda Dinga, dinga, dong Ouça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Salte, salte em uma perna Dinga, dinga, dong Ouça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Bata as suas pernas Mas tinha linha reta Dinga, dinga, dong Ouça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Construa um castelo Dinga, dinga, dong Ouça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Grite, grite bem alto Bom, nós amamos você! Dinga, dinga, dong Ouça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Gire, gire a bola Dinga, dinga, dong Ouça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Estique as mãos para cima Dinga, dinga, dong Ouça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Ande de bicicleta Dinga, dinga, dong Dinga, dinga, dong Ouça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Basteje pelo chão Dinga, dinga, dong Ouça a minha música de ação Quando eu acertar o gongo Puxe, puxe a corda Dinga, dinga, dong Você amou a música de ação Quando eu acertei o gongo Sim, sim, Bob Nós amamos! Impressionante! Vamos aprender mais palavras outro dia Subam a bordo! Obrigado, Bob Essa festa tem sido muito divertida Vamos terminar esse dia maravilhoso Com uma canção, vamos? Que tal uma música sobre adjetivos? Sim, sim, sim! Nada é tão comum quanto parece Juntos, substantivos e adjetivos Trabalham em equipe Descreva uma palavra melhor com o adjetivo Conheça uma palavra melhor com o adjetivo Olha o que temos aqui Um balão flutuando no claro Você pode dizer que é vermelho e redondo Flutuando bem acima do solo Então, vermelho e redondo estão desquevrando o balão Eles são adjetivos? Absolutamente! Dê uma olhada neste bolo Dele o que podemos nós fazer É saboroso, gostoso, delicioso Infelizmente não é muito nutritivo Saboroso, gostoso, delicioso Na água o que você consegue ver Quando você olha para dentro das profundezas É azul, brilhante e cristalina Permanece assim durante todo o ano Uau! Porque nada é tão comum quanto parece Juntos, substantivos e adjetivos Trabalham em equipe Descreva uma palavra melhor com o adjetivo Conheça uma palavra melhor com o adjetivo Bem ali está o cachorro do vizinho Ele não estava dormindo como um tronco Agora está ativo e energético Você pode até dizer que ele é atlético Podemos também dizer que ele é marrom e peludo? Claro! Adjetivos fazem uma frase divertida Também pode haver mais de um Feliz, alegre, bom e engraçado Corajoso, inteligente, gentil e ensolarado Olhando para isso que você diria É cinza ou brilhante como o dia Ou você diria que é colorido Ou você chamaria de maravilhoso Você chamaria essa árvore grande Basta olhar para o jeito que ela está Ou você diria que é grande e alto É ainda maior que a parede Uau, Bob! Adjetivos são muito divertidos Porque nada é tão comum quanto parece Juntos substantivos e adjetivos trabalham em equipe Descreva uma palavra melhor com o adjetivo Conheça uma palavra melhor com o adjetivo Essa foi uma festa maravilhosa, crianças Eu não poderia ter pensado em uma maneira melhor De passar meu tempo Obrigado pela lição, Bob E pela festa maravilhosa E obrigado, crianças, por assistirem Certifique-se de estar atento A nossa próxima lição Que vai ser tão divertida quanto essa Adeus! Crianças, vocês sabem que temos cinco sentidos Com os quais sentimos o mundo ao nosso redor? Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Olhos e ouvidos e nariz e língua e pele Nós vemos com os nossos olhos Posso ver, ver, ver com o meu o-o-olho Todas as cores, formas e visões Todas as maravilhas do dia e as estrelas da noite Posso ver, ver, ver com o meu o-o-olho Todas as cores, formas e visões Todas as maravilhas do dia e as estrelas da noite Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Olhos e ouvidos e nariz e língua e pele Nossos ouvidos nos ajudam a ouvir Posso ouvir, ouvir, ouvir com o meu ouvido Canções que as pessoas cantam Todos os sons do mundo E o menor dos ruídos Posso ouvir, ouvir, ouvir com o meu ouvido Canções que as pessoas cantam Todos os sons do mundo E o menor dos ruídos Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Olhos e ouvidos e nariz e língua e pele Com o nariz podemos cheirar Posso cheirar, cheirar, cheirar Com o nariz, nariz, nariz O cheiro da comida e as flores e perfumes Alguns são ruins, alguns são bons Posso cheirar, cheirar, cheirar Com o nariz, nariz, nariz O cheiro da comida e as flores e perfumes Alguns são ruins, alguns são bons Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Olhos e ouvidos e nariz e língua e pele Com a língua podemos provar Posso saborear com a minha língua, língua, língua Toda comida que a mamãe cozinha E o sabor da comida dela ainda melhor do que parece Posso saborear com a língua, língua, língua E o sabor da comida dela ainda melhor do que parece Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Olhos e ouvidos e nariz e língua Olhos e pele Nossa pele nos ajuda a tocar e sentir Posso sentir, senti, senti com minha pele Pele, pele, pele qualquer coisa que eu toque E o calor do abraço, Papai Quando ele me abraça tanto Posso sentir, senti, senti com minha pele Pele, pele, qualquer coisa que eu toque E o calor do abraço, Papai Quando ele me abraça tanto Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Os cinco sentidos fazem o mundo ficar vivo Olhos, ouvidos e nariz e língua e pele Olhos, ouvidos e língua e pele